Já estamos quase milionários pelo menos 37% ali da classe média, 5% da classe alta Beleza, tá ainda pleno emprego e o PIB per capita ali foi pra 9 mil O pleno emprego aqui até nos ajuda bastante né Quando a gente tá se tratando aqui do crescimento populacional né Isso aqui permite que mais pessoas acabem chegando aqui cada vez mais Porque bom, tem emprego pra todo mundo Não, não, ele tem toda a razão Mas esses dois bairros daqui já chegaram no seu limite tá Não tem mais porque a gente fazer aqui por perto Porque tecnicamente essa área daqui já vai ter problemas com tráfego Se a gente continuar dessa forma né Dá pra ver aqui já Então vamos lá, nesse concentrado daqui eu vou fazer uma avenida beleza Avenida, hum, não vai dar Avenida nível 3 tá, essa aqui só tá pra ter nível 2 Não, Deus, não, Deus, por favor, não Os trens tão funcionando muito bem beleza Sempre tem trem aqui indo e chegando tá Então tá bem suave em questão disso Mas o tráfego aqui já tá começando a ficar muito alto E as outras demandas não param de surgir né Vou fazer uma segunda via daqui pra cá Beleza, daqui até aqui Pra dar mais um espaço aqui pra eles poderem sair tá Mas esses espaços aqui em branco eu vou deixar dessa forma mesmo Primeiro pra não ter muita poluição aqui tá A classe, as zonas residenciais acabam não se intervindo tanto nessa poluição Apesar daqui eu tô vendo que tá surgindo beleza Mas aqui não tem O principal aqui tá sendo o tráfego mesmo tá Agora o que que eu vou fazer Por causa disso eu vou meio que transferir Eu vou tentar transferir né Esse tráfego daqui pra outra região Então eis o que rola Aqui não dá mais tá Pra gente dar upgrades aqui O máximo que a gente consegue é isso Tá Ruas aqui Então eu vou fazer avenidas Mas pra outro local tá Por exemplo daqui Eu vou criar já um espaço Pra eles virem pra cá Beleza Isso tem que encontrar um jeito De eles passarem por cima ou por baixo Aqui dessa ferrovia Tá Eu fiz uma parada ali velho Mas eu não sei se vai dar certo ou não cara Porque Tá meio que o caminho bloqueado Deixa eu ver se o trem passa Porque aqui não tem espaço pra ele passar não Eu achei que fosse fazer meio que uma pontezinha Mas tá Eles passam É apenas gráfico aquilo ali Tudo bem então Então vamos lá Tá Vamos se expandir aqui pra esse canto Tá na hora da gente formar aqui Pelo menos um novo centro Beleza Vamos lá Vamos conectar isso daqui ali E vamos começar a trabalhar A gente não para de ter protesto velho Que coisa irritante cara Vamos começar a mandar o exército É o jogo realmente precisa aqui de algumas coisinhas Pra evitar esses bugs gráficos Então vamos lá cara Os bairros daqui vão ser a maioria residencial Pelo menos nessa área daqui Beleza E é bem tranquilo mesmo de manter essa área aqui como residencial Mas essa zona daqui Tá Já não vai ser mais tão residencial assim Aqui eu já vou mais focar um pouquinho mais Na parte comercial Beleza Não só ali Tá Mas também toda essa área daqui Que tá envolvida Tá Pelo menos nessa parte daqui Que tá rolando o Meio que o O tráfego tá mais intenso Porque a zona comercial gosta disso Beleza Eu vou fazer aqui nos dois cantos mesmo E nessa área daqui Obviamente Eu vou focar bastante aqui nas indústrias Beleza Eu tô pensando inclusive De começar a fazer aqui Umas indústrias aqui Mais simples Tá De fazendas Ou algo do gênero Beleza Bom De qualquer forma Vamos lá Vamos começar a trabalhar aqui Certo Do jeito que a gente botou aqui Tá tranquilo Vamos ver se isso aqui é o suficiente Pra suprir a demanda aqui do emprego Tá As demandas ali estão começando a diminuir Beleza Deixa eu só dar uma olhadinha aqui Pra saber Tudo isso aqui é manufatura básica Tem algumas avançadas ali Beleza Tá Isso aqui deve dar uma equilibrada ali Na nossa demanda Tá Eu acredito que não deva ser assim Tão problemático assim não E agora eu preciso fazer uma estação de trem De um lado ao outro né Porque senão isso aqui vai começar A encher muito de tráfego Acredito que não deva ter tanta necessidade assim Tá Mas É bom velho Vamos fazer o seguinte então Eu vou fazer aquela linha de trem Mais ou menos por aqui Tá Eu vou fazer o seguinte Essa área daqui tem que ser uma área Meio que livre Então Eu vou fazer daqui Beleza Tá Não sei porque que tá Desse jeito Vamos fazer um daqui E dar espaço aqui um pouquinho Beleza E aí daqui Ele vem pra cá Beleza Só pra dar aquela desafagada básica Beleza Deixa aqui mesmo E bom Parece tudo em ordem cara Mas eu vou fazer mais um aqui Beleza Dá pra gente fazer mais Um bloco aqui Que não é nada mal E aqui a gente enche de indústrias mesmo Certo Dando uma pequena olhada ali Já deu uma reduzida Nas nossas demandas Tá Já tá tudo de volta ali ao normal Agora Eu só preciso ter mais emprego aqui Do que o costume Tá Mas vamos lá Eu tô com mais ou menos Quase 50 mil pessoas Quando chegar ali a 50 mil Vai ser perfeito A diferença é Como isso aqui é um novo bairro Eu vou ter que fazer também As sinagogas aqui Vamos lá Primeiro fazer uma igrejinha Dá pra fazê-la aqui Dá pra fazer a mesquita Por aqui E agora dá mais ou menos Por aqui Tá bom E eu vou fazer um bloco aqui Beleza Nada demais Eu acho que dá pra fazer mais ou menos por aqui São dois na verdade Eu vou fazer um daqui até aqui Mais ou menos E outro daqui até aqui E nesses dois vão estar os serviços públicos Tá Então vamos colocar o seguinte Uma escola elementar De ensino básico E outra Vamos ver aqui De onde eu consigo colocar essa porcaria Tá Consegui botar aqui Beleza Vamos fazer também um hospital Uma estação Dos bombeiros E uma estação policial Beleza Tudo juntinho ali Religião Família Direitos civis Tá O departamento de assuntos sociais Finalmente está pronto pra responder Vamos lá dar uma olhadinha aqui nisso Departamento de assuntos sociais Tá Custa ali mais ou menos 17 mil Tá tranquilo A gente tem dinheiro suficiente pra isso Tá Eu vou deixar ele mais ou menos Temos quatro opções aqui Temos quatro opções aqui Beleza A religião do estado É ensinada nas escolas Um estado secular Tá garantido Total tolerância A religião do estado E perseguição De todas as outras fés Ou um estado ateu Tá Banir todas as religiões A gente diz aqui A gente diz aqui Que a gente vai fazer Um estado secular A igreja não gosta muito disso Mas aumenta bastante Nosso direito civil E também Aumenta bastante Nossa liberdade econômica O que é importante Principalmente A parte do direito civil Porque aumenta muito A demanda aqui Da classe alta Bom Também gosto bastante Ali do sistema educacional Ele vai aumentar E por algum motivo Isso aqui reduz Um pouco a nossa segurança Eu acredito que deva ser Por ter várias religiões Entrando No mesmo convívio Certo Talvez assim As pessoas sejam mais intolerantes Sei lá velho Aqui eu tô Estou especulando Porque eu não sei exatamente O que o jogo Ele quer dizer com isso Porque aquela Existe a possibilidade Mas também É depende Certo Enfim Bom O efeito na religiosidade Tende a diminuir um pouquinho E diminui também O nosso índice de corrupção Mas não aumenta Nenhuma demanda Aqui Per se Tá então Tá ok Eu vou deixar aqui Completamente garantido Quem quiser Segue a própria religião Não tem problema nenhum não Sobre as liberdades online Tá vamos lá Dar uma olhadinha aqui Posso dizer que Os próprios websites Vão fazer suas próprias Regras Bom Tudo que é privado Decide sua própria regra Posso fazer uns Spams aqui De pop ups Tá pra gente Informar sobre sua privacidade Mas menos que existe Hoje com os cookies Todos os sites Precisam garantir Liberdade de expressão Ou liberdade de expressão Garantida Tá Mas é proibido A anonimidade Acho que é assim que se fala Anonimato Por algum motivo Eu não tenho ideia De qual seja Tá Mas por algum motivo Diminui a educação A gente faz com que Os sites Tenham suas próprias Regras Não sei porquê Tá Não tenho a menor ideia Mas é o que tá acontecendo Deu pra mim aprender Que as drogas É a solução Liberdade econômica Faz sentido Aumenta ali também As manufaturas E escritórios Normal Tá As manufaturas avançadas Normal Já era de se esperar Realmente E por algum motivo Isso aqui aumenta também Corrupção Velho Tá Tem algumas coisas aqui Que precisam dar Uma ajustada Porque não faz sentido Mas eu vou deixar Os sites fazer De suas próprias regras Mesmo E vamos lá Tá começando a faltar água Aqui Beleza Então vamos dar uma olhadinha Aqui na pump station Acho que dá pra gente Botar aqui mais ou menos 4 Vai ficar mais ou menos Na metade Beleza Deixa eu ver como é que tá A parte aqui 86% Tá É Daqui a pouquinho Vou ter que fazer Outra planta de carvão A gente tem umas poluentes Aqui né Isso aqui é um problema Mas de certa forma Tá ok Por enquanto Pelo menos Vamos aqui dar uma olhadinha Só pra saber Tá Eu vou dar upgrades Aqui em tudo Tá E vou botar aqui no máximo Só pra melhorar ali A nossa condição De tudo praticamente Tá Também Vamos dar até o máximo Beleza E ver ali qual é que é No futuro Nossa ainda tá ruim Nossa ainda tá ruim Velho Curioso Tem gente pra cacete aqui Tá Vamos ter que dar uma aumentada Cara Concluído aqui Tá Vamos fazer o seguinte Vamos ter que fazer mais bombeiros Não é isso Tá Bombeiros já tá começando a ficar ruim Hospitais ainda estão bons Tá Deixa eu ver aqui Escola alimentar Tem que a gente fazer outra A escola do ensino médio já Então ela tá boa Assim do jeito que tá E outra estação de polícia Também é necessária Vou fazer o seguinte Eu vou fazer essas aqui Beleza Aqui perto da Dessa área Porque tecnicamente Ela não é necessária Fica ali perto Da estação de trem Então tipo Todas as pessoas daqui Podem chegar até aqui Ou daqui Podem chegar até aqui Caso necessário Beleza Então vamos fazer os serviços públicos Mais ou menos Por aqui Tá Vamos fazer de tudo mesmo Dênis Escola Escola alimentar também Hospitais Estação de bombeiros E polícia Beleza Fica aqui tudo armazenado No mesmo lugar Eu vou dar upgrade em todos E botar tudo no máximo Beleza Beleza Nosso problema ali de segurança Que tá sendo reduzido É mais por causa ali Das nossas políticas Do que qualquer outra coisa Nossa velha Explodiu ali Demanda por manufatura avançada Vamos fazer o seguinte Vamos dar uma melhorada aqui E eu vou fazer aqui Mais ruas Tá Vamos fazer aqui Pelo menos mais dois blocos E nesse caso Eu vou fazer aqui Algumas passas Pra ter certeza Que tudo isso aqui Vai ser de alta tecnologia Beleza Vamos fazer mais dois aqui Na verdade Acho que eu vou fazer três Certo Aí tá É só escolher aqui Pelo menos Vamos fazer o seguinte Daqui até aqui Daqui até aqui E daqui até aqui Vamos começar a botar aqui também Cara Pra só ter certeza aqui Que vai ficar tudo certo Vamos botar uns Uns ônibus aqui Beleza Mais ou menos Em qualquer região aqui Tá bom Velho Eu tô colocando aqui Porque parece que Não dava pra colocar Mas Parece que ele fez vários Eu tenho receio Se eu fizer isso daqui Ele vai É justamente Ele vai tirar a estrada É aquela cara Tem uns bugs aqui Que são chatos Sabe Mas tipo Que bosta É que ficou Ficou bugada Essa porcaria Deixa eu ver se eu Tiro isso aqui tudo E faço novamente Porque bugou Essa bosta Pronto Tá Ficou melhor Os ônibus Parece que dá Pra colocar aqui sim O único problema Aqui não dá Aqui dá né Aí ele fica aqui Ficou meio estranho Ficou Porque tá meio que Pegando o estacionamento Ali né Mas tá bom Vamos fazer aqui Em vários lugares Isso aqui vai demorar muito Eu vou só dar aquela adiantada Mas eu vou fazer aqui Em vários lugares Pra gente ter certeza Que vai ter aqui Espaço pra todo mundo E é isso Beleza Já fiz basicamente Tudo quanto era lugar E vamos terminar aqui Essa última parte Tá Eu acho que dá pra botar Em tudo aqui Não dá não Melhor eu botar um de cada vez Tá Não tem problema não Isso aqui eu vou fazer Praças aqui mesmo Tá Pra ter certeza Que vai estar Altamente valorizado Bom Vamos fazer Bom Aqui só pode ser Praças normais Tá Não pode ser praça De esporte Essas coisas Porque não faz o menor sentido Isso aqui não é Uma área residencial Tá Então vou fazer Essas praças daqui E é isso E agora vamos deixar Rolar aqui Pra ver como é Que isso aqui vai ficar Tá Provavelmente vai faltar Aqui agora Um pouquinho De É Inclusive eu vou Fazer direto aqui Tá Eu vou fazer logo Uma estação aqui De planta Tá Planta aqui De carvão Fazer ela mais ou menos Por aqui E já bota aqui Em três Tá Foi ali pra 62% Tá ok 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 Não está faltando Muito dinheiro agora Tá Mas como a gente Já tem A gente já tem Bastante aqui No fluxo de caixa Tá tranquilo Melhor Armazenar Tá tranquilo O maior gasto Aqui tá sendo Por causa de transporte A quantidade de coisas Que eu coloquei ali Tá Nossa Tá sendo muita coisa mesmo Então Ok Pelo menos por enquanto É isso A gente vê como é Que isso aqui vai ficar No futuro Tá Só de quebra aqui Eu vou fazer um pouquinho Mais aqui Em regiões residenciais Que tá começando a aumentar Vou fazer aqui Sei lá Pelo menos uma parte aqui De classe baixa mesmo Não vou botar quase nenhum serviço aqui Tá Só pra não ter erro Vamos botar aqui Ah bom Isso aqui vai demorar Deixa eu fazer sozinho Beleza Tudo concluído Tá Vamos fazer aqui então A parte residencial Eu acho que isso aqui Deve ser o suficiente Pra suprir toda aquela demanda ali Que tá surgindo E é claro Tem que ter aqui As zonas comerciais Por perto Beleza Não muito Só um pouco Eu não achava Que os ônibus Fossem ser tão caros Porque o que tá Realmente alto ali É a parte de ônibus Bom é aquela Rapaziada A gente tá muito bem Beleza Não tem Apesar da gente Tá ali com Com Nosso crédito negativo Com o orçamento Negativado A gente não tá mal não Cara Pra ser sincero Tá tudo bem Beleza Todos os índices ali Tão acima de 80 Com exceção de educação Porque aquilo ali É um pouquinho mais complicado Da gente conseguir se manter alto Tá Poluição só tá sendo concentrada Ali na área Industrial mesmo As áreas residenciais Tá bem suave Beleza Aqui ela já sumiu Tá Eu fiz ali o transporte As pessoas devem utilizar Eu devo dar uma reduzida Aqui na quantidade de Pontos de ônibus Que a gente fez Né cara Porque as pessoas aqui Parece que eu não ganho dinheiro Com isso As pessoas só Utilizam E é isso E parece que é exponencial Quantidade de pontos Velho Não faz sentido Um ponto de ônibus Né Somatório de pontos de ônibus Que eu botei aqui nas cidades Não podem custar tão alto Cara É absurdo Bom São alguns balanços Que o jogo ele precisa atualizar Né Pra Pra fazer Enfim Para que isso aqui Que ficou estranho Pra caceta Os trens Meio que Aqui velho Os trens meio que Entrando em cima Da rodovia Bom Tá bom Não vou reclamar não Deixa assim do jeito que tá Tá beleza Beleza E no próximo episódio A gente dá uma olhadinha Pra ver como é que vai ficar Aquela questão ali Orçamentária E ver como é que vai ficar As novas leis Cara Porque eu tô vendo Que tem muita lei aqui Que não faz sentido algum Sinceramente Por exemplo Mostrando aqui pra vocês Tá Pratico É estranho falar isso Mas Tá Tenta raciocinar aqui comigo Não tem como existir Corrupção só na parte privada Por quê? Porque a corrupção depende De algum privilégio Que a pessoa precisa Que a empresa precisa conseguir Na parte pública Então corrupção é sempre algo Público privado Então vou fazer o seguinte Aqui nas finanças Se a gente não fizer Nenhuma regulação Pra banco Por algum motivo Aumenta a corrupção Tipo Não tem regulação Não tem como conseguir Privilégios Nem O contrário Também não tem como Ser prejudicado Tá Não tem regulação Mas por algum motivo Aumenta a corrupção Uma coisa que eu vou fazer Tá E faz sentido De certa forma Com a política libertária Por causa de externalidades Negativas Tá É fazer Uma espécie De taxa Tá Pra Indústrias Extremamente poluentes Tá Então vai taxar Toda a tonelada De carbono emitido Beleza Obviamente Isso daqui Vai atrapalhar muito As indústrias Aqui básicas Aumenta os direitos civis Aumenta a nossa saúde E reduz muito A nossa poluição Beleza A esquerda gosta Mas a igreja não gosta E a gente ganha um dinheirinho Com isso Outra coisa aqui Que eu não vejo sentido Cara Se a gente faz Por exemplo Regulações no comércio Se a gente coloca Se a gente coloca aqui Sem regulações E até mesmo Vendedores informais São tolerados Por algum motivo Aquilo ali Aumenta a corrupção E se a gente Perseguir os vendedores informais Por algum motivo Abaixa a corrupção Isso aqui deveria Começar Na verdade A aumentar Porque tecnicamente Pode existir Aquela pessoa Que pode querer Pagar o guarda Pra venda dela Não ser apreendida Então é aquela Cara Tem algumas coisas aqui Que não fazem muito sentido Não Beleza E também por algum motivo Se eu deixar aqui Todo mundo Fazer as suas próprias lojas Vai ter um custo Pra mim Sei lá velho Por que Tá Mas tudo bem Enfim Vamos ficar por aqui No próximo episódio A gente dá uma olhadinha Nessas novas coisas E é isso aí Galerinha Um grande abraço Todo mundo Muito obrigado a todos Que assistiram Até aqui De verdade Tudo de melhor Sempre Valeu Falou então Até mais rapaziada